Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai pegar aqui umas batatas que estão aqui no sítio no jirimãozinho também que tem lá, então a gente vai pegar, certo pessoal? Vem com a gente Vamos cortar as abobras aqui de rápido Entregado? Cadê o jirimãozinho aí? Vai tirar agora não, né? Vai crescer mais Um pouquinho maior, né? Vai tirar agora não, né? Vai crescer mais Um pouquinho maior, né? Vai tirar o outro dele Vai tirar o outro dele Pode levantar não Mas vai cortar não? Cuidado, não pode cortar muito Olha É mais de pau mesmo Olha o tamanho desse jirimãozinho Olha o tamanho desse jirimãozinho Assim, olha Grande Grande Olha o jirimãozinho Tem um pau daqui, olha E outro, né? Tem um chãozinho Tem um chãozinho Tem um miurinho, né? Tem um miurinho, né? Tem um miurinho, tá curado Eita, filhãozinho Eita, filhãozinho Eita, filhãozão Eita, filhãozão Eita, filhãozão Aí tá, tá bom, né? Olha quantos patatas Olha os copos Ele mija lá pra lá embaixo Eita, filhãozão Vamos lá Olha o resultado das batatas Até 1.5 que nós prontemos, né? Olha aí a batata, lindo Grande, viu? Grande É porque tu quis fazer só soldar ele, né? Olha Arranca pequenininha Não, macho E aí E aí a batata Que rosada, macho Será que tem mais? Cadê de lado aí, gente A nossa pequena E aí Esse aqui tá rachadinho Olha aí Outra batata Outra batata Olha Ah, por esse tipo Tá todo lá vermelhinho E aí Olha 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 Tá tipo furada por esse lagartinho Hum 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 O tamanho dessa O tamanho dessa aí É Eu tenho a marinha do jardim zero Olha É Santa Terrala Hum E Batata É mais rachadinho Um rachadinho de batata É mais rachadinho E ele tem rachadinho Você lembra não que ficou Um Capinadinho Vai puxar E aí Tá de primeira É É Tá feito com o bolinho aqui da minha Olha Bola de batata É bom E aí E outra minha E aí A cabeça tem batata É que tá rachada Tá rendendo rachada? Tô Ó Tá rachada é que tem batata né Olha aqui. Olha aqui. Olha aí. O patrões sabe arrancar. Sabe. Será que ela ainda tinha herdado? Uma brancazinha. É grande. Olha. Essa é uma brancazinha. Essa é uma brancazinha. É uma batata. É uma batatazinha. Outra batata. É grande. Em pedaço Eu vou passar E aí É pessoal, com 6 meses nós já temos as batatas aqui, eu vou ver o resultado, né? Batatas aí com o toinho, ó, vocês viram? Abindo chegar aqui da roça, o resultado aqui das batatas, que eu tinha plantado há 6 meses, né? Não tem mais batatas lá ainda, já botar para cozinhar, aqui 2g, 1g, 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 Pois é pessoal, até ficando por aqui, pode ser até o próximo vídeo, se inscreve no nosso canal, dá aquela joinhazinha, até o próximo vídeo pessoal. E aí